Tem que ganhar no final... Eu peguei a faca! Caraca, eu peguei uma faca, rapaz. Nossa. Vamos nessa batalha aqui. Ah, mas só de farm, cara. Será? Vamos ver. Beleza, aqui não deu nada. Melhor de 12. Haja caixa aqui pra abrir, hein. Vamos ver se eu pego outra faca ainda. Beleza. Cara, é muito difícil sair essa faca no farm. Olha lá. Aqui vem, aqui vem as skins aí, né. Vamos ver... Até agora tá igual. Esses 2, 3 centavos. Tô com 170 dólares ali na frente, né. Veio um farm de M4. Não veio. Agora, qual que vem nessa aqui? Essa que eu não lembro. Beleza, ganhei mais 6 dólares de vantagem. Porra, eu fiquei com medo aqui que viesse alguma coisa muito top pro cara. Mas, nossa, isso aqui valeu demais, gente. Essa batalha valeu demais, olha lá. 186 dólares, rapaziada. Meu Deus. Ah, vamos nessa aqui. De repente, sai a sorte grande, né. Passar com o bot. Melhor de 6. Melhor de 6, rapaziada. Olha lá. Beleza. O do meio tem 5 dólares na vantagem. Igual. Ele deu sorte ali. Tem que passar ele. Tem que tirar alguma coisa muito boa. Ah, não. Será? Será? Não. É agora. É agora ou nunca. Nessa última aqui. Se não sai alguma coisa muito top, não. Tá bom, né. Tá bom. Problema. É arriscado? É, mas eu vou entrar lá. Eu vou entrar lá. Melhor de 2. Vamos ver. Pots, grila. 27 dólares de vantagem. Agora eu tenho que estourar com ele aqui. Entendeu? Pegou uma skin muito brava ali, né. Será que eu vou nessa? Ah, eu vou tentar essa. Nunca ganhei uma batalha de 3. Quem sabe é a primeira vez, rapaziada. Vamos lá, né. Estou com 3 dólares de vantagem em cima do segundo. 3. Putz, no 3 é mais difícil de calcular, né. Ah. Acho que o terceiro ali já me alcançou. Beleza. Passei mais 2 dólares. Tem que ficar alguma coisa boa agora. E pra trás. Do meio agora me passou. Do meio levou, hein. Do meio levou. Não passou depois. Não? Eu ganhei? Eita, eu ganhei. Eu não sei fazer conta. O importante é ganhar, né. Ganhar mais fácil e mais importante. Nossa, eu calculei errado. É que eu fiquei olhando o último. Depois voltei. Ah, mas agora ninguém mais quer saber. Por que que eu perdi? Ah, mas agora ninguém mais quer saber. sadly, eu ganhei. Tchau, tchau.